E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal HardGamer, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de Hunt Showdown. Cara, esse jogo aqui me pareceu muito interessante. É um jogo onde você é um caçador, então você é um caçador de recompensas e você tem que matar monstro. Pra você entrar na partida, você assina um contrato que você vai entrar num pedaço de mapa, num sandbox, e você vai procurar esse monstro, matar esse monstro e sair do mapa com o que seria com uma prova de que você matou esse monstro aí pra você receber sua recompensa. Só que nisso, tem um ambiente cheio, cara, mas cheio de zumbis, de um monte de coisa aí que pode te ferrar. Então tem a parte do PVE do game pra te atrapalhar ou te ajudar, né? Caso os monstros vão atacar outros players. E tem os outros players, né cara? Pra você fazer aquele PVP maroto. É um jogo, cara, que você tem que usar da estratégia e não só partir pro... sei lá, cara, pra matar o monstro ou coisas do tipo. Bom, vamos lá. Aqui eu já tô no level 2, esse daqui é meu Bloodline Rank, né? Então eu tô level 2. aqui já me diz que eu matei 31 monstros, que são monstros normais, tá cara? Não é boss, ó, boss eu não matei nenhum. Eu ganhei 250 de recompensa, muito, muito pouco. A gente começa, cara, com 666 dólares, né? Doletas aqui, eu já tô com 317, tô perdendo coisa pra caramba. E aqui, cara, a gente tem os nossos Hunters. No caso, eu não tenho nenhum Hunter porque todos os meus morreram em todas as partidas. E aqui a gente tem que recrutar um caçador. Tá vendo que aqui apareceu 3, né? Eu posso colocar aqui pra aparecer novos recrutas. Apareceu 4 de novo. E dentre os 4, eu escolho qual que eu quero. No caso, cara, eu vou escolher esse daqui porque eu não tô podendo, né? Pegar um dos mais caros lá que a vida não tá fácil. Vamos contratar esse daqui. Contratei. Eu posso dar upgrade nele ou eu posso equipar. Só que é o seguinte, se ele morrer, velho, já era. Perdeu, tá ligado? Eu não sei como é que funciona se eu upar de level, depois se eu comprar ele de novo, se ele vai tá no level 2. Eu não sei muito bem como é que funciona. Eu acredito que se você upar, ele vai tá de boa quando você comprar de novo, tá ligado? Recrutar ele, no caso. Mas, aqui tem onde você pode comprar itens. E, cara, eu não sei porque que tá esse bagulho aqui não, viu? Deixa eu ver... Tem a seringa aqui... Deixa eu ver... Ele já tem uma seringa, cara? Eu vou comprar outra. Só pra, né, descarga de consciência. Então, vamos lá. Vamos comprar uma aqui. Comprei. Agora eu venho aqui no meu Hunter. Venho pra equipar. Fica aqui. E equipo. Agora eu tenho dois shots de vida ali, no caso. Deixa eu ver esse Libre aqui. Manual. Não sei o que. Não sei o que. Beleza. Tem bastante coisinhas ali. Deixa eu dar uma olhada nesse upgrade, cara. 25 hit points. 50 hit points. Quantos que eu tenho? Nenhum? Não tem nenhum, cara. Então, não dá pra fazer nada ainda. Eu não ganhei nada, então não dá pra fazer nada. Bom, beleza. Vamos colocar aqui play. A gente já tem o nosso Hunter. E aqui, cara, tem as fases que você pode escolher. Então, tem a fase do boss, que é esse bagulho aqui esquisito. E tem a da aranha. Você pode jogar tanto de dia quanto de noite. É o mesmo mapa. É a mesma coisa. Só muda o ciclo do dia. E esses dois aqui ainda estão pra vir. E, cara, a região, por padrão no meu, veio Europa. E eu aconselho vocês a colocar o S Central. Ou sei lá, cara. Depende do ping aí. Mas o S Central pra mim tá... Sempre foi melhor. E aqui tem o modo solo. Você jogar com uma outra pessoa qualquer. Ou se você quiser chamar um amigo pra jogar junto. Eu só tô jogando solo. Talvez por isso que eu esteja me ferrando pra caramba. Eu não tô querendo jogar com outra pessoa, cara. Porque meu inglês é muito bom, entendeu? Aí vai ficar triste, velho. Mas... Vamos uma sola aqui pra ver como é que a gente se sai. Beleza. O contrato tá aqui. É nóis. Beleza. Tamo aqui. Agora é esperar os outros players conectarem, carregarem o jogo. E, cara, esse jogo aqui tá sendo desenvolvido pela Crytek. Então, Zera Cry de ele, né? Obviamente. E é a mesma engine do Miss Crazy, cara. Vamos ver aqui. Beleza. Agora, Cassie. Aqui, galera. A gente tem 3... 2 pontos... 3 pontos de saída. Que é aqui em cima. Aqui e aqui. Esse ponto azul que sou eu no mapa. E como é que faz pra gente achar o boss, né? A gente tem que encontrar pistas primeiro. Da onde que ele possa tá. Já tá tendo tiro pro outro lado. Do lado, deixa eu puxar a minha pistola aqui. Opa. O que tem essa faca aqui, velho? Oh, acho que essa faca vai me ajudar, hein? Não pra aquele ali, que aquele ali é foda, cara. Mas, bom. Você segura o E aqui, ó. Você vai vendo aquele negocinho azul. Ó, é a pista mais perto que tem de mim é ela. Então, a gente tem que dar um jeito de chegar pra lá. Eu não vou enfrentar, velho. Porque a munição nesse jogo não é as melhores coisas, assim, do mundo ainda. Então, a gente tem que economizar um pouco. Vamos ver se dando uma volta aqui fica melhor pra gente. Ó, zumbi ali. Vamos vir pra cá. Mentira, que perto, hein? Ó. Tá eu ganhando pra mesma pista que eu tô, cara. Cara, esse jogo tem muita coisa de, tipo assim, tem muito corvo, tem muita lata que você faz barulho, tá ligado? Então, esse jogo você tem que ouvir bastante, cara. Faz o seguinte. Será que você é um cara que tá com fogo, velho? Eu não vou perder tempo, não. Deixa eu ver se dá pra subir aqui, velho. Dá. Ah, não, 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 não. Percevejo. Sai! Ai, meu caralho. Ah, morri. Dois desses não dá, não. Oi. Sobe, 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 sobe. Ai, 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 ai. Sobe, sobe. Cara, não dá pra subir mais aqui, mano. What? Cara, eu não entendi nada que aconteceu agora, mano. Bom, tamo vivão, mas tamo na bosta. Cara, eu não tô enfrentando ele ainda Porque tem outros players perto, mano Eu não tô afim, não Puta, eu me fodi Ah, não, não Toma, filhão Tá, eu tenho item de cura, cara Eu não sei se isso daqui vai curar um bloquinho, mano Curou eu inteiro, cara Aí eu curti, mano Opa, tem alguém abrindo o bagulho pra cá Aí Alguém ligou alguma coisa por aqui, cara Vamos ver, ó A próxima pista tá pra lá Tem alguma pra cá? Não, é pra lá, não É, mano Seja o que Deus quiser, né Aí eu tô falando Cara, é muito barulho que faz Vambora Não, não, não Percevejo não, velho De novo não, mano Filho da mãe de Percevejo, cara É só pra foder, mano Esse jogo é muito da hora, cara Não, oxe Será que tem alguma coisa aqui em cima, velho? Pra ajudar a gente Não tem nada Será que se eu cair eu tomo dano? Ai Não Beleza Tá ali Tá ali Ó, tendo o grandão ali Posso estar bem ali, cara Vamos pular esse muro Tem nega atrás É, só que ele tá um pouquinho longe ainda, né E aí, mano Tudo certo? Tudo bom? Caralho Aê Pulou Ai, senhor Cara Pera Calma Calma, gente Vão ficar todo mundo calmo, beleza? Vão ficar aqui, ó Aí é o seguinte, galera Toda vez que eu pego o negócio, ó O mapa, ele... Ele diminui Então essa região mais clara aqui É onde pode estar o monstro Vamos ver a próxima dica Tá Puta O cara já tá na última pista lá É bem naquela casinha ali mesmo Na água Fica devagar pra caramba Então Tem que tomar muito cuidado Eu tô fazendo estupidez Vindo pra cá, mas A gente é noob A gente é noob, né, cara Acho que eu vi uns dois tiros diferentes, velho Cara, eu tenho que ver quantos players que é na mesma partida, mano Esse daí eu não sei Ô, louco, tem mais duas pistas aqui Ah, outra coisa, galera Se eu só clicar pra atirar, ó Ele bate Se eu segurar Ele dá a coronhada Pra eu atirar Eu tenho que segurar o botão direito Pra ele mirar É, ele mira dessa forma Se eu apertar shift Ele mira em primeira pessoa Tá vendo? Então é um sisteminha aí Novo, né, cara Até então eu não tinha jogado Um game que era dessa forma Tipo, novo pra mim, né Pelo menos Os caras já estão tirando tudo pra lá, velho Já deve estar tudo indo pro boss E eu tô aqui na pista ainda Caraca Ou tentaram me acertar Ou a bala perdida veio aqui Meu Não pega no vão Tá bom Tá bom Nossa, é bem pra onde os tiros estão mesmo, cara Ninguém atiria Tem cara perto Muito perto Não pega no vão Beleza, ele vem pra cá Beleza, ele vem pra cá Cara, o negócio é aqui, velho E agora? Vou tentar dar uma volta, cara Pra pegar esse cara do tiro, mano Porque assim, galera Nossa Ah, cachorro do inferno, mano Não, 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 não Isso aqui eu não tinha enfrentado ainda, não Meu Agora ferrou, vou ter que usar Opa, é 6 Cara Tem que dar a volta, cara Das outras partidas Tipo, eu concluí que Se eu tivesse ido direto no boss Mesmo se eu tivesse matado Eu teria morrido pro player que chegou depois Então, lance, cara Que você tem que cuidar dos players primeiro E depois do boss Pelo menos Bom, pelo menos Só uma facada dessa Já mata Vou dar uma recuperada aqui Ó, zumbi morto pra cá Tá vendo? Bastante zumbi morto aqui Não, isso aqui eu tava morrendo E eu tava de bricks Ó, que dali é um player, cara Ai Ah, morri pra outro, mano Não, cara Puto, eu jurei que eu ia passar ali O cara tinha passado reto Eu ia ficar olhando pra onde o tiro dava E, pô, cara Me ferrei, mano Tá vendo? Fica todo mundo em volta do boss Tá ligado? Eu acho que ele só mata um boss mesmo Quando é o último que sobrevive Bom, galera Isso aqui agora é o resumo, né Das coisas que a gente fez As pistas que a gente descobriu Os monstros que a gente matou O tanto de grana que a gente ganhou E experiência também, né Então, ó Matar monstro é só experiência que ganha Você não ganha nada mais De moeda pra isso Bom, galera Eu gostei demais do jogo Tipo, achei bem interessante Quero jogar muitas outras vezes ainda Aprender sobre o game Espero que os caras otimizem logo aí Pra gente tá jogando no FPS melhor E pra outras pessoas estarem jogando também, né Porque tem um monte de gente reclamando Que o FPS tá muito baixo E não consegue jogar Mas, bem, cara A ideia é bem interessante Deixa aí o feedback Do que vocês acharam do game E, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo